Fala, meus braços, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente? Se iniciar o vídeo de leite aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso a gente não seja inscrito, ativa o sininho e me siga nas minhas redes sociais, tem um link na descrição. Hoje eu vim trazer pra vocês um creminho bruleiro. Eu vi um vídeo aí na internet, no YouTube, resolvi fazer pra me provar, porém nunca fiz. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer e também nunca comi, então vamos ver no que dá, né? Bom, gente, vamos começar pela gema, ó. Aqui tem quatro gemas. E eu não tenho extrato de baunilha, nem tenho aquela... a baunilha, sem ser líquido. Eu vou colocar a essência de baunilha. Vou colocar quatro colheres cheias. Não sei se vai dar, porque esse pote é pequenininho. E quatro colheres de açúcar. Eu não vou colocar muito açúcar. Ô, antes eu tô falando, velho. Gente, enquanto eu não termino o creme, eu vou colocar, ó, no forno a forma que vai ser cozinhada em banho-maria. É como se fosse pudim. Gente, já... se vocês não encontrarem creme de leite fresco, vocês podem usar o normal. E eu, antes de abrir, eu agitei bem ele. Ó, ele é bem consistente. Principalmente dessa marca. Ele é bem consistente. Tá aqui os dois potes. E, ó, já mexi muito. Fica uma consistência legal. Gente, eu coloquei os dois em banho-maria. E o outro, normal, sem ser em banho-maria. Aí eu vou deixar aqui por 45 minutos. Gente, ó, fizemos duas poções. Aí sobrou, a gente fez essa daqui. Essa aqui foi no banho-maria. Ela ficou mais branquinha, mais clarinha. Aqui em cima ficou o amarelo mais claro. E essa daqui ficou assim, ó, mais doradinha. E não ficou o amarelo tão claro. Mas pior que eu quero essa. Porque eu acho que essa aqui vai ficar mais gostosa. Vocês conseguem ver? Ó, do que essa daqui. Mas vamos provar as duas pra ver. Aí vamos levar à geladeira as três poções. E depois vamos colocar o caramelo aqui em cima. Que vai ser com o maçarico que o povo faz. A gente vai fazer sem maçarico, porque a gente não tem maçarico. Duas formas diferentes. Vamos mostrar pra vocês. Gente, ó, já coloquei na geladeira. E vou deixar por 40 minutos. Gente, já se passarão 45 minutos. E agora a gente vai tirar. Bem mais, na verdade, né? Olha, tá bem consistente. Bem mesmo. Gostei, gostei. Aí, como eu disse a vocês, né? Existem duas formas de fazer. A segunda forma, esse prato sujo, que a gente tava gravando a receita, tá sujo. Depois eu vou lavar. É, qual é a forma de fazer? A primeira forma, você pode caramelizar o açúcar no fogo normal e jogar aqui dentro. A segunda forma, você pode colocar açúcar, esquentar a colher e sacar a colher em cima do açúcar. Aí, a primeira que eu vou testar é essa. A gente já vai esquentar a colher. Colocou pra esquentar. E já vai tacar açúcar em mim. E o outro, a gente vai caramelizar já em cima. A gente prova o gê, só a gente vai ficar melhor. Tá bem quente, né? Também. Eu acho que tem que deixar mais um pouco. Tá fazendo caramelo, mas tá pouco. Tá fazendo muito na colher, ó. Vamos deixar ela bem quentona, tá ligado? Novamente, segundo as tentativas. Bom, gente, demorou um tempinho já. Coloquei mais açúcar. Bora lá. Vamos lá. Aê, Anderson, acho que ela tem a falta de açúcar. E a pressa da gente de deixar pouco tempo que a gente tem que comer. Mas aí, deu certo. Vai derrubar tudo aí, né, filho? Você acha que a colega tem que ficar mais quente do que tá ficando? Ah, eu acho que é porque esse pote, ele é alto. É, pode ser também. Enfim, gente, essa não deu certo. Vamos tentar da outra forma. E a água? Tem que colocar água. Coloca aqui pra amor de Deus, porque assim, corta isso só com a mão. As panelas velas é a que eu mais mostro, a que eu mais amo usar. É sobre isso. Mas vai ficar duro, tá aí? Gente, a gente fez a cada, vamos colocar nesse segundo. E vamos colocar na outra, que também tá cheio de açúcar. O que é sobre isso? E tá ficando parecendo a colher, né? Bem orgânico. Que besteira, né? E a chacolá tá derretendo, ó, gente. É que é plástico, né? É sobre isso. Quando ela já vai na geladeira um pouquinho. É melhor colocar, gente, no freezer. Que aí demora pouco tempo. Bom, ele vai provar o creme brulee. Gente, não interfere em nada o negócio da colher aqui do lado. Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Ah, pega no meio, não. Pega no canto, tá duro. Ah! Gente! Gente, por isso que ele tava quebrando. O menino, o Vinícius, tava batendo assim. Ela tava ouvindo, não. Gente, que legal, cara! Aí vai pelos cantos. Ah, eu quero muito provar. Prova. Vai me dar agora. Tem dois desses aqui, tá? Mas a gente vai provar só um. Porque a gente tá... Gente, tá muito amarelo por causa da luz. Mas, ó... Bem gostosinho. E aí, provado? Vamos dar agora. Ó, gente. Ele pegou um pouco pra mim. Eu tô ansioso. Ah, pode pegar mais creme, hein? Não quero só a parte da coisa que eu já comi, não. Eu nunca comi o creme, hein? Caramelo eu já comi de monte. Isomalt. Enfim, um isomalt, né? Eu acho que o isomalt não é essa, cara. Gente, é tipo um... Um pudim. Meio gelatina. De baunilha. É, gostei. Eu só não gostei da essência de baunilha. Não sei o que fosse o quê. Era pra ser extrato de baunilha ou a baunilha. Mas eu gostei bastante. Vai ter outras vezes aqui no canal? Vai ter, porque eu gostei. É uma coisa diferente, uma coisa chica, uma coisa clean. Bem gostosinho, ó. Façam nos marcos nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau.